A usina Santo Antônio está localizada no Rio Madeira, a 7 km de distância do município de Porto Velho. A Caixa tem uma participação muito importante na usina Santo Antônio. Nós somos um dos principais bancos financiadores da usina, acreditando desde o começo, quando ainda era um plano, até hoje, quando você vê essa beleza produzindo a todo potencial. A gente tem uma potência que é uma das maiores do Brasil, uma potência instalada de 3.568 megawatts. Traduzindo isso, esses números, seria equivalente ao consumo médio de 45 milhões de pessoas. Hoje nós temos em torno de 2 bilhões de reais investido em sustentabilidade através de ações socioambientais, remanejamento de população, que é muito importante para a comunidade local. Bem, o estado de Rondônia tem um perfil com bastante microempreendedores e também os seus empreendedores informais. Na minha avaliação, essa linha de crédito vai beneficiar muitas pessoas no estado. O objetivo da Caixa é ser também o maior banco de microcrédito do Hemisfério Sul e a gente quer fazer um programa relevante de até 20 milhões de pessoas. São clientes que deveriam estar no microcrédito, porque no microcrédito você paga 2% ao mês. Você tem vários clientes que estão nessa faixa de renda e que pagam até 22% ao mês. Assim que essa linha de crédito for efetivamente disponibilizada, nós vamos ter uma grande procura na Caixa. O crédito da Caixa Econômica é muito, muito bem-vindo, né? Para a gente poder melhorar, né? Melhorar a estrutura, melhorar o atendimento, melhorar as coisas, né? A gente vai focar em várias visitas a obras de infraestrutura, adutoras, usina, que foram financiadas pela Caixa. Então, essa é uma visita muito mais focada em obras de infraestrutura. A Caixa está se mostrando parceira, trazendo propostas para a inovação no estado de Rondônia. A gente tratou dos assuntos de obras que ainda precisam ser finalizadas. Então, é uma inserção da Caixa profundamente na vida da sociedade e como é que a gente pode fazer para melhorar isso. Mas o resultado está sendo extraordinário e na semana que vem a gente vai para o Amapá. Então, na verdade, são visitas contínuas em cada um dos estados e permitindo que tenha um conhecimento muito mais profundo dessa região maravilhosa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri